É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tô pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã A gente vai até de manhã Só o Natanzinho Delicanorim Ah, caiu o DJ Calépe, o capitão Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Baby da balada Eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Outro pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Outro pedindo, bote, eu botando Vai até de manhã Outro pedindo, bote, eu botando